Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala e hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no remake do jogo Final Fantasy 7. Como de costume, iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior, quem está acompanhando a série aqui no canal não está perdendo nada da história. O que você tem? Vamos lá! Isso é Barret! O que? Você está bem? Cloud, Enxenra, eles estão tentando tirar o Pillar. Eu sei. Eu tenho que voltar. Barret e os outros ainda estão... Estou com o Wedge. Eu vou para cima. Claro. Eu vou também. Eu ainda posso lutar. Pigs, eles estavam me atacando e ele... Wedge, por favor, deixe Cloud handle ele. Não se preocupe, eu vou pegar ele. Não se preocupe, galera. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Fica. Ia não me ouvir. Agora você vai ter um por que ele me torna. Pilar da Cidade Baixa do Setor 7 É onde estamos Aliás, é o objetivo da Shinra O objetivo da Shinra é derrubar esse pilar Derrubar a plataforma em cima de todo mundo Matar todo mundo do Setor 7 Na verdade não é esse o objetivo da Shinra O objetivo da Shinra não é matar todo mundo do Setor 7 O objetivo da Shinra é culpar o grupo Avalanche E virar a opinião pública contra o grupo Avalanche Então o objetivo deles é chegar aqui e aproveitar Que o grupo Avalanche fica destruindo aí os reatores de Mako Eles ficam colocando bombas Então eles vão falar o que? O pessoal tá aí, o grupo ecoterrorista Fica colocando bombas nos reatores E eles acabaram aí derrubando o pilar E mataram todo mundo Então eles querem voltar a opinião pública Contra o grupo Avalanche Por quê? Porque o grupo Avalanche fica destruindo os reatores de Mako E porque o grupo Avalanche Está conseguindo convencer muitas pessoas De que o Mako realmente é o fluido vital do planeta E se a Shinra extrair todo o Mako A Shinra vai matar o planeta E consequentemente vai matar todo mundo Então esse grupo Avalanche tem condições aí Eles têm condições de acabar com os empreendimentos aí da Shinra E a Shinra quer acabar com o grupo Avalanche E o primeiro passo seria colocar a opinião pública aí Contra o grupo ecoterrorista Avalanche Só pra constar Pode parecer Pros menos avisados Que o grupo Avalanche aí é um grupo de moleques Então você tem aí O Barrett Que não é um moleque, né? Mas você tem o Barrett Você tem a Tifa O Eddie O Biggs Quem mais? Tá faltando a Jessie No caso o Cloud Ele é um mercenário Ele não faz parte oficialmente do grupo Avalanche A Aerith também não Não faz parte Tá aí ajudando Mas não faz parte oficialmente do grupo Avalanche Então pode parecer que é um grupo de moleques Você fala Caramba Mas precisa derrubar o Pilar Matar todo mundo do Setor 7 aí Por causa de um grupo de moleques Não O grupo Avalanche é um grupo grande Composto aí por inúmeras pessoas O que nós vemos aqui no geral É uma célula do grupo Avalanche Então esse grupo aqui que protagoniza o jogo O Barrett A Tifa A Jessie O Eddie O Biggs Na verdade eles compõem uma célula do grupo Então o grupo é grande O grupo Avalanche é grande É armado Tem diversas células E a She-Ra sabe o perigo que eles oferecem Por isso que estão tentando aí colocar A opinião pública contra o grupo Avalanche Pra isso eles vão matar todo mundo aqui do Setor 7 Pelo menos é isso que eles querem E nós estamos tentando aqui impedir Eu preciso subir aí e impedir esse ataque Vamos ver como é que isso vai acontecer Como é que isso vai funcionar E você que tá aqui no canal É claro já deixa o seu like E não esqueça Clica no gostei E inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil Ou CJBR Lembrando que eu sou o Léo Engileu Ou Leonardo Me chamam aqui Das três maneiras E não esqueça de ativar o sininho do canal também Deixa o sininho do canal ativado Pra você ficar por dentro das novidades Senão você vai perder os próximos vídeos Caramba, tudo pegando fogo na bagaça É fogo, é raio Eles também tem os poderes elementais aí, né Não por meio de magia Por meio de dispositivos Então eles tem dispositivos aí Tem esses projetores elétricos Bombas, etc Eles tem os poderes dos elementos Mas não pelos meios que eu tenho Eu tenho poder por magia Vocês viram aí que eu soltei A magia aí do raio Uma coisa que eu gostaria que vocês observassem No setor 7 Vou falar agora Porque não sei se mais pra frente A gente vai ter setor 7 Pra observar isso aí Mas o setor 7 Assim como o setor 5 também A gente tem no final das contas Lembrando que isso aqui é um jogo japonês, ok Então nós temos uma favela É uma grande favela, né Então nós temos máquinas Todo o empreendimento aí da Shinrata Tal e sobram aí equipamentos Partes aí de uma guerra Que já aconteceu E o pessoal vai aproveitando essas coisas E vão construindo casas, ruas, etc No final das contas Nós temos uma favela Mas eu acho que no geral O pessoal olha aí O setor 7, por exemplo Eu acho que o... Ah, esse cara aqui Eu não analisei ele ainda, né É importante fazer isso, né Clicar na telinha sensível ao toque Do Playstation 4 Só pra ver se eu analisei ou não O cara Quem eu não analisei É bom analisar Tem uns espinhões ali no escudo do cara Vocês viram, né Pô, como é que o cara O cara é o He-Man Pra carregar um escudo desse daí Grandão, né Então Sobre o setor 7 Até o setor 5 Como eu falei A gente olha E a gente percebe aí Uma favela Mas eu acho que A maioria dos brasileiros Vão olhar E não vai achar assim Um lugar assim Horrível Falar Nossa, mas É um lugar até que parece agradável Eu moraria aí Ai caramba Não tenho acesso ao menu Ah, tô no meio do combate aqui Eu não tenho acesso ao menu Pra trocar Nossa, eu precisava trocar As minhas magias Precisava dar uma melhorada Eu não sabia que eu ia estar Sozinho com o Cloud aqui E me estrepei Eu fiz um conjunto ali de matérias Pra minha equipe Então eu fiz uma disposição de matérias Pensando na equipe que eu tinha E não só no Cloud E me lasquei agora Mas tudo bem Vamos ter que se virar assim mesmo Tem que se adaptar aí ao ambiente O que eu tenho é isso E eu tenho que trabalhar com isso aí Bom, como eu estava falando Eu acho que a maioria das pessoas Não deve olhar pro Setor 7 E olhar assim com aversão Com nojo Por exemplo Nossa, que lugar horrível Eu não moraria aí de jeito nenhum Até parece um lugarzinho Dentro do possível Um lugarzinho aí Agradável E eu tô falando isso Eita, nós Já vi que o bicho vai pegar aqui Bix Bix You made it Não, eu não posso Não, eu não posso Ei É É a wedge Não se preocupe Ele vai voltar Ele vai voltar Não, eu não posso Não, eu não posso Não, eu não posso Você é um bom homem Não, eu não posso Me dar essa Comfort Oh, uma outra coisa O Leif House É uma casa É uma casa É uma casa Em Sector 5 Os crianças Eles eram ótimos Eu costum visitar Isso você tem que fazer Você tem que fazer Você tem que fazer Deixa eu pensar Eu não soubem Eu não soubem Eu não soubem Mas você tem Tão muito Comunicação Good luck Cloud Our future Is in your hands This isn't over Reúna-se com o avalanche Tá todo mundo da avalanche Se lascando aqui Vou me reunir com quem Mas beleza Vamos continuar Então eu estava falando Para vocês aí Sobre a questão da favela Eu particularmente Conheço bastante Sobre favela Já estive bastante Em favelas Já morei Até os 6 anos de idade Eu morei de frente Para uma favela Porque meu pai Chegou da Itália Aqui sem absolutamente Nada E como eu trabalho Com indústria Sempre trabalhei com indústria Sou professor também Mas trabalhei sempre Com indústrias E trabalhei com diversas Indústrias Que ficavam aí No meio de favelas Mesmo E você acaba tendo Amizade com funcionários Etc Visita um Visita outro Conhece Participa de alguns eventos Realmente no meio De favelas Então eu vivi bastante Dentro de favelas E eu conheço bastante E muitas pessoas Nunca Chegaram a entrar Por exemplo Numa favela Ou não conhecem O interior De um barra Entre aspas Um barraco de favela Não acho que isso é demérito Para ninguém Que as pessoas tenham Que entrar Dentro de algum barraco Não acho que sou mais Nem menos que ninguém Por isso Só estou contando um caso Bom Como eu conheço bastante É normal Você encontrar Algumas coisas Nas favelas brasileiras Então quando você anda Por favelas E eu como eu falei Eu já andei muito Em diversas favelas Quando você anda Numa favela É normal você ver Por exemplo Esgoto a céu aberto Você vê lixo Pelo chão Às vezes sacos de lixo Acumulados Jogados É normal você andar Pisando sobre lixo É normal você ver Muitas crianças Crianças sem roupa Crianças peladas Crianças pequenininhas Peladas pela rua Cheia de catarro E não sei o que E tal Você vê uma situação De desorganização Absurda Muito lixo Cheiro muito forte Alguns lugares Que eu já fui É muito difícil Você respirar Dentro desses lugares É complicado Você não vê isso aqui Nós temos uma favela Mas é uma referência japonesa Então você não vê Lixo pela rua Você vê uma coisinha Ou outra Porque é rua de terra E tal Não tem também Como fazer milagre Mas você não vê Acúmulo de lixo Por exemplo Pela rua Não vê o esgoto Por exemplo Céu aberto E tal Você não vê essas coisas Você não vê Criancinhas peladas Por aqui A gente vê Se você procurar Por exemplo No Japão todo Você não vai encontrar Nem os lugares Mais pobres possíveis Você vai encontrar Estruturas Como a gente vê Aqui no Brasil Você não vai E aí você começa A pensar Refletir Perceber também Que a condição De um local Onde um povo Ou uma comunidade Mora É mais relacionado Com a cultura Do povo Do que com a disponibilidade De recursos financeiros Desse povo Porque se você tem cultura Você tem conhecimento Boa vontade Você muda a sua realidade E eu tô até falando isso Porque Eu fui numa favela Até recentemente Posso até tirar foto Disso qualquer hora E postar E se me cobrarem Um cara da favela Ele fez umas casinhas Na favela Pra alugar Muito legal E vocês precisam ver Que casinhas bem feitas Que esse cara fez Ele deve ser pedreiro Alguma coisa assim Todas pintadinhas Coloridinhas Eu cheguei a ver dentro Também muito pequenininha Cada barraquinho Juro pra vocês Eu tenho O meu quarto aqui É maior Do que a casa toda Ali que o cara fez Pequeno Claro Não tem espaço Mas é muito bem feitinho Muito bem feitinho Eu falei Pô imagina se esse cara Tivesse feito a favela toda Esse lugar ia ser Um lugar bacana Né Então é importante Você ter esse capricho E a gente tem um problema Cultural péssimo No Brasil Que em outros países Isso não existe A gente Nós não somos Protagonistas Da nossa própria história A gente espera muito Alguém fazer algo Pela gente Principalmente o governo Então a gente espera Muito isso A gente não toma Protagonismo Da nossa história É legal ver um jogo assim Onde você tem Protagonistas Onde você vê o pessoal Aí fazendo coisas E trabalhando Todo mundo acha legal isso Mas o brasileiro Não faz isso Ele não é protagonista Da sua própria história Ele sempre está esperando Alguém fazer por ele Tem um filme Que eu gosto bastante Com o Orlando Bloom Chama Cruzada Quem não assistiu Assista É um filme muito legal E tem uma hora E tem uma hora que esse cara Está lá no meio do deserto Praticamente sozinho E ele começa a cavar Lá e consegue achar água No meio do deserto Lá o cara cava 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 até ele Conseguir achar água E ele acha água Faz um poço A partir daquele poço Ele começa a crescer Uma comunidade e tal E ele prospera A comunidade prospera Ele começa a crescer E a comunidade toda Organizadinha E prosperando e tal Bonita E o cara do meio do deserto Falou Bom, eu tenho que viver Vou cavar meu poço Bom, aqui no Brasil É difícil ter um lugar Onde não tem água É muito difícil Até os locais de seca Claro Eu já fui muito Para o Nordeste Minha mãe é baiana Eu já fui muito Várias vezes Eu já fui para o Nordeste Você tem lugares Que você cava, cava, cava Só acha água salobra Você tem essas dificuldades também Que você só acha água Com muito sal Você tem esses problemas Sei Com esses problemas Mas é normal Aqui no Brasil E durante quantos anos A gente ouviu o problema Da falta dos poços artesianos Não tem poço Não tem poço O povo não tem água Então é normal Você ter um cara Aqui no Brasil Que o cara vive Há 30 anos Um lugar Sem água E ele esperando lá E vai a Globo lá E faz entrevista Ah, o governo Nunca cavou um poço E a gente não tem água Há 30 anos E esse cara mora em cima De não sei quantos Milhões de litros d'água Se o cara cavar Um metro e meio O cara acha água Mas ele nunca cavou Ele tá sempre esperando O governo Fazer algo por ele Então Que diz respeito a tudo A organização de lixo Por exemplo Diversas outras coisas Então você não vai encontrar Por mais que você Pudesse voltar no tempo E você pode ver o Japão Lá depois Da bomba de Hiroshima e Nagasaki Os caras Numa situação desgraçada Você não ia ver estruturas Como você vê no Brasil Porque tem uma questão Cultural importante Então culturalmente O japonês Ele é muito diferente Do brasileiro Claro que a gente pode Alegar um milhão de coisas Não tem informação Ensino é uma droga Professores no geral De colégio público São lixo Eu tenho o costume De falar que no Brasil Tem muita gente dando aula Tem poucos professores No Brasil É muita gente dando aula Mas professor mesmo A gente tem pouco Aqui no Brasil Isso é uma coisa Que a gente precisa mudar Aqui no Brasil E mudar urgentemente Mas hoje O acesso à informação Ele é relativamente fácil Teste 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 Atenção Avalanche Skull Nós sabemos Tudo sobre Vos planos Para destruir O Pilar Mas os turcos Mas o Shinra É nós Nós não deixamos Deixar Então Vá para Vá para Vá para Vá para Vá para Ou algo Vá para 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 Você pode levar ela para a barra para mim, Wedge? Ficou feito. Agora, vire lá e pegue Shinra! Vamos, o Seventh Heaven está aqui. Wedge, espera! Vocês não podem ficar aqui! Vamos, vamos! Como é que devemos chegar a Wall Market? Senhor, precisamos descer da porta. Você tem que abrir a porta! Se você não deixe essas pessoas... Descubra! Não vai acontecer! Wedge! Eu não estou bem. Não há ninguém lá ou lá. Isso não é verdade, Wedge. Não deixe mais esperança. Nós ainda podemos salvar muitas vidas. Você não acha que nós vamos impedir eles de descerar a porta, você? Eu quero acreditar que nós ainda podemos ganhar alguma forma. Eu não sei. Mas... O que está no meu coração me diz que eu não vou fazer uma descerada. Só essa... A sensação. Você sabe o que eu quero dizer? Sim... Eu estou. Mas... Isso não é motivo de descerar. Eu não quero voltar um dia. Eu gostaria de fazer algo diferente. Aqui. Agora. Eu preciso saber que eu fiz tudo o que eu puder. Eu não sei o que vai acontecer agora. Mas eu tenho certeza que eu não quero descerar as escolhas que eu fiz hoje. Nós as vidas estão em suas mãos. Se você não abrir, nós vamos morrer. Fechá-lo. Não, senhor. Eu não obedei essa ordem. Aqui, todos. Rápido. Rápido. Você não pode... Espera. O que... O que... O Quebro. O que... O Quebro! Não, não. Não pode ser. Não preocupes sobre mim. Ok. Eu vou trazer esses pais mais no protetor. Isso foi! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Todos precisam sair do Sector 7. Agora. Por favor! Descubra, você sabe o que está acontecendo? O que eles querem com a pilar? Bem, ainda há tempo, mas... Eles vão descarar um pedaço em nós? Sim. Aqueles filhos de puta! O que bom eles acham que isso vai fazer? Seja livre para se gritar em tarde. Agora, precisamos chegar a todos para a segurança. Espera, a watcha devemos acelerar as ruas primeiro. Deixar-se. Bem pensado. Acabar! Avalanque, eu vou? Só um amigo. Diz-te-fe de Lê-Lô. Nós vamos cuidar de tudo aqui. Hum. I've got to get to 7th Heaven. That's it. Oh, God! Look out! Oh, no! Watch out! It's gonna crash! Carlinhos! Precisamos de água, rápido! O fogo está expulsando! Carlinhos... Oh, não! Precisamos encontrar outra maneira para chegar lá. Caralho! Como você expectece a escapar? Tem uma maneira? Temos que chegar. Temos um caminho. Temos um caminho. Essa passagem de fundo vai levar você ao Walmart. Finalmente! Tomem! Tomem! Vamos! Vamos! Oh, você pobreza! Eu sei que é divertido, mas você tem que ser humilde agora, ok? Vamos, 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 aqui. Ei! Ei! Aqui! Vamos! Eu vou levar você ao outro. Pronto? UF. Você está bem perto, ok? Tinha no sentido. 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 E aí, você pode ir? Como é que vai? Precisamos de sair daqui, agora! Vamos, temos que ir. Não se preocupe. Nós podemos passar por isso! Precisamos trabalhar juntos! Vamos para o Wall Market agora! É muito perigoso aqui! Aqui, rápido agora! Continua indo! Você pode cuidar dela? Claro! Betty! Eu estou procurando todos os lugares para você! Papá! Você vai ficar bem. Stop! Esse caminho já está pronto! Por favor, nós precisamos entrar! É isso, não é? Nós podemos ir para o Wall Market, se nós corremos! Nós estamos quase lá! Não, não está funcionando! Confermed. Mais um pão perdido. Provavelmente para o melhor. Depois de tudo. Mudança de plano. Vamos atrás. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A Żyate mais de outro, é uma vez. Você é Marlene, certo? Quem é você? Eu sou uma amiga de Tifa. Onde está ela? Agora ela está com a Cloud e os outros. Pai também? Você quer dizer Barret? Sim, ele também está lá. Espera, não está voltando para casa? Não ainda não. É por isso que eu vim para encontrar você. Tifa me perguntou. Ela disse para cuidar de Marlene. A coisa é que esse lugar não está seguro agora. Eu vou levar você para um lugar mais seguro, ok? Eles vão destruir a barra? Eles vão destruir a casa? Eu sei que é difícil. Só lembre-se, você ainda tem seu pai. Você pode construir uma nova casa juntos. De qualquer lugar. Vamos lá? Não. 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 Você olhou muito bom. Oh? Como... como a flor. Espero que você lembre. Come on. Tell you what. We'll grow lots of flowers at your new house. Do you think that I could help too? Of course you can. Hey, what's your favorite... You led us on a merry chase, Aerith. Sang... Before you say another word, know that your options are limited. Não há nada que se preocupar, ok? Como que... Nós fazemos um negócio? Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Um dos perros, um um monte de boas. Ah! 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 Eu não sei. Um bom encontro. Você é louco. Só como você. Então pegue-se, porque eu não deixo. Caralho! Você quer explicar-se, parceira? Excelente. Onde está Erin? Eu enviaste-se a segunda-feira. Para ir para ela. Reg? Eu pedi para ela mostrar o caminho. Ok. Nós ainda podemos parar isso, certo? Sim. Então vamos continuar. E onde você acha que você está indo? Eu te vejo! Salve-nos todos do tempo e dê-nos! Jesus Maria José! Mas a gente não tem mais sossego nesse jogo, não. Mas a história está ficando intensa demais. Está ficando muito legal. Esse jogo está excepcional. Do ponto de vista da história, está muito legal. Eu vou aproveitar essa pausinha. Esse pouquinho. Esse semi-sossego, né? Eu não posso te chamar de sossego quando estou de costas para chapas de aço. E você tem um helicóptero metendo bala em mim. Mas vamos aproveitar aqui. Olha que vacilo. Estou com o slot vazio ali. Vamos aproveitar então esse semi-sossego. Para eu dar uma melhorada aqui. Agora eu sei quem é a minha equipe. Eu e a Tifa e tal. Não estou mais sozinho. Então vou dar uma melhorada aqui nas minhas coisas. Para eu poder enfrentar os perigos que eu imagino que virão à frente. Já aproveita você que é um cara muito bacana. Compartilha esse vídeo. É claro. Tem o botão compartilhar aí. Não esqueça de apoiar o trabalho do canal compartilhando. Copia o link. Manda no seu grupo de WhatsApp aí para os seus amigos. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Para você ficar sabendo dos próximos vídeos. E deixa seu comentário. Que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Ah, é só usar uma matéria de fogo. Não mais, 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 né? Para tentar melhorar outra também. Porque vai que eu preciso. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu vou fazer. Vou ficando então hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.